Vou sair da cidade e vou morar no mar Tchau, 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 pelo cheiro do gato Minha casa na praia, vou botar na venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perneira e ribão Dançar o meu piano, pôr o violão Dançar com rocolado, bebendo um cachaça Acordar agarrado que a roqueira é massa Eu tô comprando gado, eu vou virar a fazenda Salar o meu carro, entrar na vida de roqueira Essa é a minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaqueirada, vou botar éboa no chão Eu tô comprando gado, eu vou virar a fazenda Salar o meu carro, entrar na vida de roqueira Essa é a minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaqueirada, desfrutar com safadão Vou sair da cidade, vou morar no mar Tchau, 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 pelo cheiro do gato Minha casa na praia, vou botar na venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perneira e ribão Dançar o meu piano, pôr o violão Dançar com rocolado, bebendo um cachaça Acordar agarrado que a roqueira é massa Eu tô comprando gado, eu vou virar a fazenda Salar o meu carro, entrar na vida de roqueira Essa é a minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaqueirada, derrubar o olho no chão Eu tô comprando gado, eu vou virar a fazenda Salar o meu carro, entrar na vida de roqueira Essa é a minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaqueirada, desfrutar com safadão Transcrição e Legendas Pedro Negri